Vou fazer essa revisão de direito constitucional aqui para vocês. Nós vamos focar em assuntos mais pertinentes, tá? Mesclando aqui, ora a resolução de questões, ora também conteúdo, porque é importante a gente ter essa base, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado mesmo. É uma alegria poder contribuir, mesmo que de última hora aqui, para a sua aprovação, tá bom? De última hora sim, porque Hugo que gravou a maioria dos vídeos, né? E agora eu vim nessa reta final só para que a gente pudesse fechar essa parte, né? Fazer essa aula especial para vocês de direito constitucional. De vez em quando, no vídeo vai dar umas travadas assim, mas não repara não, tá bom? Vamos lá. Seguinte, se inscreve no nosso canal aí, né? Curte, compartilha esse vídeo. Lembrando sempre, sempre que você se inscreve, né? Há a possibilidade no cantinho do vídeo de você clicar nesse sininho aí para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você ficar por dentro, tá bom? Então conto com a sua presença, conto com a sua ajuda e eu estou muito satisfeito de poder, mesmo aqui de Minas, te ajudar aí em Tocantins, tá bom? Pode mandar uma mensagem que eu respondo, né? Todas aí no YouTube, né? Logo ali abaixo, na descrição, vai ter também o meu Facebook. Se quiser me adicionar, quiser tirar alguma dúvida, ainda dá tempo, tá? Pode mandar que a gente responde mesmo. Vamos lá. Sem choro e velas, senhores, vamos começar a aula aqui? O negócio é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos trabalhar. Agora, nós estamos trabalhando o conteúdo, né? De direito constitucional. Constitucional. Perfeito? Aí dentro dessa primeira parte aqui, nós sabemos que nossa Constituição, né? Do ano de 88, perceba? No lugar de Constituição, pode cair o termo Magna Carta, tá bom? Magna Carta é o quê? Nossa maior carta. Nossa maior carta é qual? A Constituição, tá bom? Posso afirmar que a Constituição é a maior lei? Sim, tá bom? Tudo que está abaixo da Constituição é chamado de quê? Normas infraconstitucionais. Perfeito? Então, de novo. Nossa Constituição é a maior lei. Tudo que está abaixo da Constituição é chamado de normas infraconstitucionais. Ok? Então, fica atento com isso, porque esses conceitos, né? Ora, a banca pode abordar, não em si a palavra, mas ela pode buscar uma alternativa para tentar te pegar aí e ficar atento, tá bom? Vamos lá. Em relação a essa primeira parte, né? O título 1 aqui, título 1 vai abordar para nós o quê? Os princípios fundamentais, tá bom? Vou anotar aqui no quadro. Seguinte, o nome do título 1 é princípios fundamentais, ok? Fundamentais. Nesse contexto, vai de qual artigo até qual artigo, né? Princípios fundamentais, primeiro ao quarto. Ótimo. Então, vamos lá. Artigo, né? Coloca aqui de azul mesmo. Artigo primeiro ao quarto. Correto? Qual que é o nome do artigo primeiro, né? Fundamentos, ok? Depois, vem o quê? Os poderes, tá bom? Os poderes. Então, vai fazer essa parte mais introdutória, conceitual aqui, para a gente ir avançando depois para vir nos macetes, correto? Então, vamos lá. Os poderes. Depois vem o quê? Os objetivos, tá bom? Os objetivos. E depois, aqui uma parte importante, tá? Princípios. Princípios. Que regem. Que regem a república. Deixa eu ficar aqui do lado para facilitar a sua visão. Então, a república federativa do Brasil, nas suas relações internacionais. Correto? Olha aqui. Eu tenho artigo primeiro, depois eu tenho o artigo segundo, depois eu vou ter o artigo terceiro e, por fim, o artigo quarto. Correto? Perfeito. Então, vamos aqui. A primeira questão que eu observo é o seguinte. Princípios aqui, tem princípios aqui também, né? Aí, o que acontece? Se na prova eu falo assim, são princípios da República Federativa do Brasil. Não falou que é nas relações internacionais, perfeito? Se não falou que é nas relações internacionais, o que eu vou entender? Que vai do primeiro ao quarto, tá bom? Então, assim, geralmente pode ser que eles coloquem, vamos lá, uma alternativa do artigo primeiro, uma do artigo segundo, uma do artigo terceiro e outra do artigo quinto, tá? O artigo quinto é princípio fundamental? Não. O artigo quinto é direito e garantia, tá bom? Então, fica atento com isso, porque é uma questão conceitual. Não é difícil, tá? Nós vamos acertar as questões que vão do primeiro ao quarto, com muita facilidade. Porém, tem que ficar atento com essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, você falou princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Obviamente, é o quarto, tá bom? Então, tem que memorizar o artigo primeiro. O quarto não é necessário tanto memorizar, porque ele é mais uma questão assim, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Aí, é uma questão mais tranquila. Eu quero que você memorize o artigo primeiro e o artigo terceiro, tá bom? Porque a maior incidência de questões vai justamente contemplar esses dois aqui, tá? Tanto fundamentos quanto objetivos. Os objetivos começam com o verbo, tá bom? E os fundamentos não. O que eles vão querer colocar? Eles colocam aqui um verbo nos fundamentos e falam para nós que é objetivos. E não, não são objetivos. Perfeito? E só para sintetizar aqui e voltar nessa parte que estava comentando em relação aos princípios, Concurseiro, ele tem que ter... Primeira questão, ó. O dia da prova é o dia mais feliz da sua vida, tá bom? Já quero começar te falando isso, porque nessa prova aí, não tem nada em jogo. Se você colocar sobrecarga de emoção nessa prova, você não vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? Porque cada questão você vai ficar com medo de errar, tendo em vista que essa prova vale a minha vida, essa prova vale a minha aprovação, o meu sonho, eu quero CPM, ok. Mas eu preciso conseguir manter o meu equilíbrio emocional. Eu preciso continuar mantendo a minha razão, mesmo quando eu estou diante de uma questão, nem a questão da prova, mas eu falo assim, diante de uma coisa que me... mexe com o meu emocional. Porque se o dia da prova eu ficar nervoso, ansioso, o que eu vou estar fazendo comigo? Eu vou estar jogando contra, né? Então presta atenção nisso, tá? O que que acontece? O dia da prova é o dia mais feliz da sua vida. Tem que ser assim, tem que chegar lá o quê? Relaxado, tranquilo, né? Toma água, não olha pra ninguém, não fica batendo papo, fica concentrado. Outra dica que é importante, você tem que fazer pelo menos uma hora de prova de cabeça baixa, tá? Principalmente nós, homens, que a gente consegue se dispersar com muita facilidade, o que que acontece? Toda vez que eu levanto a cabeça, até eu retomar o conteúdo, já demorou aí um ou dois minutos. Aí se for, você inconscientemente levantou a cabeça dez vezes. Perdeu quanto tempo? Às vezes vinte minutos ou até mais, tá bom? Então assim, pelo menos uma hora de cabeça baixa, concentração. E o que que é concentração? É não deixar a sua cabeça ficar voando demais nas coisas. Eu tenho que ficar o quê? Atento exclusivamente à prova. Não me interessa o que tá acontecendo do lado, não me interessa se realmente vale essa vaga, porque no final das contas, o que acontece? Essas folhas que vocês vão preencher, elas não valem absolutamente nada, tá? Depois do gabarito, aí sim pode valer. Mas eu não posso considerar que essa é a última coisa que eu tenho pra fazer na face da terra. Por mais que você seja na última tentativa, o que que vai acontecer? Eu tenho que mesmo assim manter o meu controle ainda mais, tá bom? Fique atento com essas dicas, porque prova de concurso é uma questão muito mais racional. Ninguém chega lá sabendo tudo, tá bom? A gente vai transformar o que a gente sabe em acerto. Vou sempre falar isso aqui em Minas Gerais, tá? E nos alunos que eu tenho acompanhado o Hugo, né? Eu sempre falo isso com todos os alunos, tá? A gente tem que transformar o que a gente sabe em acerto. Porque é isso que faz com que o que eu estudei, eu consiga realizar lá na prova. Eu não quero te ensinar muita coisa, porque você já domina. Eu só tô passando o quê? Dicas e macetes. Rodrigo, nunca vi isso aqui, estudei isso aqui de outra forma. Ok, né? Cada pessoa, cada professor explica de um jeito. Mas o que vai cair na prova é o quê? É o texto da lei. Então, se é o texto da lei, o que que acontece? Eu já sei, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu tava comentando com vocês. Princípios fundamentais vão do artigo 1º ao 4º, correto? Agora, o que que acontece? Se eles colocarem princípios nas suas relações internacionais, obviamente o artigo 4º, tá bom? Só que o que é a questão que eu quero chamar a atenção? Se eles não colocarem princípios nas relações internacionais e eu identificar que tem três itens que são referentes ao artigo 4º e tem um que é do artigo 1º, o que acontece? Obviamente o erro vai estar no artigo 1º, porque se eu tenho três itens do mesmo, tá? Aí o que que vai acontecer aqui, senhores? Presta atenção. A prova vai ter entendido que princípios de forma geral, sem falar nas relações internacionais, é o que? É o artigo 4º, tá bom? Rodrigo, é passivo de recurso? Sim, é passivo de recurso. Porém, na hora da prova a gente não pode pensar nisso. Tá bom? Ficou claro? Então, princípios nas relações internacionais, artigo 4º. Agora, princípios da República Federativa do Brasil. Se eu identificar que eu tenho três itens lá do artigo 4º, é, por exemplo, o artigo 1º, a resposta errada. Ficou claro? Eu não posso ir com a cabeça fechada exclusivamente nisso. Correto? Beleza, então. Agora vamos trabalhar os macetes, que é o que interessa, tá bom? Vamos lá. Para não ter que ficar escrevendo e tomando tempo da aula, olha aqui. Artigo 1º, a aula 4. Vamos lá. Artigo 1º, 1, 2, 3. Leia junto comigo. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. Então, vamos lá. Primeira coisa. República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel. Destaque aqui para nós. União Indissolúvel, ou seja, não se dissolve. Nenhum dos entes federados pode vir buscar sua independência. Correto? Beleza. Constitui-se em Estado Democrático, Estado Democrático. Anota para nós aí, a Jortana e a Jortana. Não é Estado Social de Direito. Já vi algumas pessoas colocando Estado Social. Nós sabemos que é Estado Democrático, que é a participação popular e não só garantir direitos sociais. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Tem como fundamento. Então, qual que é o macete aqui? So-ci-de-va-li-plu, tá? Olha aqui. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa, humana. O que acontece? Sei que você sabe que existe pessoa jurídica, que é empresa. Então, dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Presta atenção nisso aqui. No VAR, eu tenho valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Os dois juntos. Valor social do trabalho e livre iniciativa. Qual que é o regime que nós adotamos aqui? Regime capitalista, tá bom? Agora, já vi questão de prova abordando para nós o seguinte. Valor social do trabalho isoladamente, daria ideia de socialismo, tá? Que é a questão o quê? Do trabalho coletivo, do trabalho para todos. Livre iniciativa. Aí abrir, fechar, vou abrir em outro estado, correto? Aqui já seria o capitalismo. Então, resumindo. Se vier os dois juntos, o quê? Capitalismo. Perfeito? E outra coisa aqui, ficar atento com esse negócio de livre iniciativa, porque a livre iniciativa é resguardar somente aqueles que exercem atividade remunerada, sim ou não? Não. Livre iniciativa pode ser também para aquelas pessoas que têm uma ONG, tá bom? Então, está resguardado isso para elas também. Elas não ganham dinheiro com isso, por exemplo, uma associação também, porém elas têm a possibilidade de abrir e fechar, correto? E aqui, importante, pluralidade política. So, si, di, va, li, o livre, e plu, tá? Pluralidade política. Pluralidade política é diferente, anota aí, de pluralismo político. Pluralismo político. O que tem a ver a pluralidade política? Política em si é o debate de ideias. Portanto, o Brasil aceita, né? É um país pacífico e ele aceita várias ideias, várias concepções religiosas, filosóficas, também políticas, perfeito? Agora, em pluralismo político, já refere-se exclusivamente aos partidos políticos, tá bom? Então, nesse contexto, pluralidade política e pluralismo político são coisas totalmente diferentes, ok? Feito isso daqui, vamos avançar? Ótimo. Então, vamos lá, o artigo terceiro, que é o que eu falei com vocês, que a gente tem que tomar cuidado com ele. Esse aqui é conga e repro, tá bom? Então, vamos lá. Conde que? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, ok? Gá, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a probeza, é bom, né? Pobreza e a marginalização e reduzir as igualdades sociais e regionais, tá? De regionais e pro. Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, credo, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, vou promover o bem-estar de todos. Fique atento, tá vendo? Tudo tem verbo? Construir, garantir, erradicar, promover. Eu sei que a maioria de vocês já deve dominar esse macete, só fiz questão de passar por precaução, tá bom? Então, assim, Adjortana, Adjortana, primeiro, a primeira parte aqui da nossa revisão já foi feita, tá? Que são os princípios fundamentais. Nós vamos ter que acertar essas questões e nós vamos acertar, correto? A segunda parte aqui, deixa eu passar aqui, eu coloquei aqui artigo 15, só que antes eu vou fazer uma introdução a ele também, que é uma introdução muito importante, que é conceitual. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Muito bem, muito justo, né? Como tá as coisas aí? Tudo bem com você? Isso. Aqui nós vamos apagando. Vocês aí, né? Doutor Cantinho, se quiserem mandar, né? Algum prato típico para nós, outras aqui de Minas, né? Aqui, né? A gente agradece muito essa união com vocês, tá? Vocês percebem que a gente é tudo esbeltozinho, mas a gente dá conta mesmo, tá bom? Vamos lá. Brincadeiras na parte. Olha aqui. O próximo título é o título 2, tá bom? Título 2, tá? Qual o nome desse título? Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Então, título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Ótimo. Os Direitos e Garantias Fundamentais, senhores, vão de qual artigo até qual artigo? Hum? Artigo 5º ao 17, perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Artigo 5º ao 17. Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro esse título, esse conceito, tá? Então, vamos lá. Se eu ver na hora da prova o D e o G, não o GA, mas o G aqui, vou lembrar de Direitos Gerais, tá bom? Direitos o quê, senhores? Direitos Gerais, ou seja, todos do 5º ao 17, tá bom? Por que que é importante isso? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que as provas querem colocar pra nós que sozinho o artigo 5º é Direito Fundamental. E não é, tá bom? Então, se viu pra nós, Direitos e Garantias Fundamentais é só do 5º ao 17, só, tá? Agora, o que que acontece? Na hora da prova, gente, muitas vezes as bancas, né, elas gostam de colocar o quê? Direitos Fundamentais, tá bom? Então, pra mim não tem problema de jeito nenhum. Você colocou pra mim D e G, eu lembro que é Direitos Gerais. Agora, se eu vi D e F, ótimo, do mesmo jeito, tá? Lembra lá que o Distrito Federal, o quê? Guarda a capital do Brasil. Posso falar que o DF é a capital do Brasil? Não. Capital do Brasil é quem? Brasília, tá? Agora, lembra lá que a DF representa, né, vamos falar assim, que o DF representa o Brasil todo, ou seja, eu vou lembrar aqui, são todos os artigos do 5º ao 17. Tá ficando claro? Então, é importante dominar isso. Agora vem a segunda parte. Por quê? Porque eu vou ter o conjunto dos Direitos Fundamentais. Olha aqui. Coisa mais bonitinha esse círculo, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, senhores, o artigo 5º, depois eu tenho o artigo 6º 6º ao 17, 6º ao 11, depois eu tenho artigo 12 e 13, depois eu tenho artigo 14 ao 16, e por fim eu tenho o artigo 17. Tá bom? Então, vamos trabalhar com essas nomenclaturas aqui também. Ok? Qual que é o nome do artigo 5º? Já sabe? Qual que é? Esse aí. Direitos e deveres individuais indivíduais e coletivos. Se eu for conferir se eu não avancei muito aqui, mas não. Tá dando pra enxergar direitinho, né? Só essa cara feia aqui, mas ok. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Direitos e deveres individuais e coletivos. Esse aqui é o nome de quem? Do artigo 5º, beleza? Então, eu tenho que ficar atento com ele. Como assim? Se eu olhar na prova D e D, então, se eu tiver D e D, vai ser o quê? Só o artigo 5º. Tá bom? Agora, geralmente, da mesma forma que eu fiz lá com os direitos fundamentais, as provas gostam de colocar o quê? Direitos individuais. Ótimo. Se eu tiver D e I, também é só o artigo 5º. Tá bom? Olha aqui. D e F, só tem aqui nos direitos e garantias fundamentais. D e I só tem no artigo 5º. Então, eu tenho que memorizar isso? Sim. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Do sexto ao onze, eu vou ter direitos sociais. Então, direitos sociais. Depois, do doze e treze, eu tenho o quê? Direitos de nacionalidade. Direito de nacionalidade. Depois, eu tenho, do quatorze ao dezesseis, eu tenho qual, hein, gente? Né? Direitos... Isso aí. Direitos políticos. Isso. E o artigo 17, eu tenho o quê? Direitos dos partidos políticos. Direitos dos partidos políticos. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com esses conceitos aqui que é importante. Lembrando que, na prova nossa, não está previsto direitos políticos. Então, só tem previsto direitos dos partidos políticos. Vai pular um que não vai ter direitos políticos. Correto? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Nos redes sociais aqui, né? Do artigo 6º a 11. Vamos pegar aqui o artigo 9º. Tá? Por exemplo aqui, o artigo 9º. Certo? E como é que cai isso em prova? Artigo 9º. É direito social? Sim ou não? Com certeza. E, por sua vez, artigo 9º. Também é direito fundamental? Sim ou não? Hum? Sim. Porque o que acontece? Ele está dentro do conjunto que vai do 5º ao 17. Então, como é que eu falo isso? Vamos lá. O artigo 9º. É direito social? que, por sua vez, direito social é uma categoria dos direitos fundamentais. Ah, Rodrigo, então quer dizer que o direito social ele é direito social por si, né? E ao mesmo tempo é direito fundamental? Claro. Agora, o que acontece? Na hora da prova, eles falam pra nós assim que direito social não é direito fundamental. Certo ou errado? Errado. Lembra sempre. 5º ao 17. Você lembrou que é do 5º ao 17 os direitos fundamentais? não tem como errar, tá bom? Na hora da prova não é hora de ficar perguntando nada pra prova, não. Vai com essas informações aqui que você não vai errar. Pode declarar isso que não tem erro, tá bom? Vamos lá. Depois, direitos sociais do sextual 11. Ótimo. Aqui, 12 e 3 direito de nacionalidade. Ótimo. Os direitos políticos não vão cair os direitos dos partidos políticos. Tá bom? Então, ficou claro essa diferenciação que eu fiz? Então, os direitos fundamentais são todos, tá? DF. Todos. Agora, eu tenho que tomar cuidado que a prova gosta de falar que direito individual sozinho é direito fundamental. Errado. Porque eu tenho os outros, né? Que também são direitos fundamentais. Agora, eu posso afirmar que os direitos individuais são direitos fundamentais? São. Porque eu não falei que você é sozinho. Perfeito? E outra coisa aqui, antes da gente entrar nos direitos do artigo 5º, né? Que eu vou trabalhar com vocês e questões também. Apagar aqui, viu? Beleza, LJ? Beleza, LJ? Vamos lá. Vamos seguindo aqui com a nossa revisão. Vamos lá. Deixa eu manter aqui. Ó. Então, lembrando sempre, direitos fundamentais, artigo 5º ao 17, né? sem querer eu apaguei aqui, mas não tem problema não. Bora lá. Direitos sociais. Trabalhando aqui ainda. Direitos sociais vai do quê? Do artigo 6º ao 11. Eu tô com mania de colocar de 6º ao 17. Bugando aqui. Tá bom? Vamos lá. O que que acontece? Preciso dominar aqui dois conceitozinhos bem objetivos. Quais? Olha aqui. O nome do artigo 6º é também o quê? Direito social. Ou direitos sociais. Melhor dizendo. E do artigo 7º é o quê? Direitos 12. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Certo? Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte. Se falou que é direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, logo, se vier alguma questão em que diferencia direito do trabalhador urbano quanto do trabalhador rural, tá errado. Tá bom? Então, por exemplo, o trabalhador rural não tem direito a décimo de terceiro? Sim ou não? Errado, né? O trabalhador urbano tem, o trabalhador rural não? Obviamente que não. Os dois vão ter os mesmos direitos, tá bom? Então, dica importante. Se vier a questão pra nós que diferencia direito de trabalhador urbano quanto do trabalhador rural, está o quê? Errado, caveira, aprovação, beleza? Agora, próximo aqui. Falou direito social. Agora aqui o negócio é interessante. Se falar o direito social, eu não sei, não tem como saber de cara se é só do sexto ou se é do sexto ao onze. Como é que eu faço, então, Errado, 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 eu tenho que memorizar os direitos do artigo sexto e é muito fácil, muito fácil. Talvez você já tenha seu macete, né? Geralmente, o que é mais usual, o quê? Edu, mora lá, Saúl? Eu uso o outro, porque foi o primeiro que eu aprendi, tá bom? Se você já tem seu macete do artigo sexto, já pula essa parte aqui, não compensa você assistir. Agora, se você não tem macete, assista e vamos lá. Então, qual que é o macete que eu sempre sugiro para todos os meus alunos? Vou terminar de apagar aqui. em relação aos direitos sociais, claro. Perfeito? Então, vamos lá. Temos, né? Temos LPs de Maísa. Então, vamos lá. Temos LPs de Maísa. O primeiro T é de trabalho, o segundo P é de transporte. Fica atento, transporte foi adicionado em 2015, tá bom? Importante a gente frisar isso. É de educação, tá? Moradia. S de saúde. L de lazer. PS de previdência social. O D é assistência assistência vou colocar tudo completo aqui. Assistência aos desamparados. Ótimo. Ma é proteção perdão proteção à maternidade. Proteção à maternidade. Ótimo. E de infância. Então, infância. Então, eu tenho proteção à maternidade e eu tenho proteção à infância. Ok? Isso aqui é uma seta. O S é de caveira. O S é de que? Segurança. Segurança. E o A é a última coisa do concurseiro. Alimentação. Mentira. Aí. Então, temos LPs de Maísa. Aí, quais são as pegadinhas de prova aqui em relação ao artigo 6? Vamos lá. Eu tenho proteção à maternidade, logo, eu tenho proteção à mulher, certo? ou errado? Errado, tá bom? Eu não tenho proteção à mulher, eu tenho só proteção à maternidade, eu tenho proteção à mulher grávida e não a todas as mulheres. Beleza? Outra coisa que é importante, eu tenho proteção à maternidade e à infância, logo, faço a seguinte interpretação, a Constituição preserva só o ato de nascer e crescer um pouco, depois eu não quero nem saber, tá bom? Por exemplo, não há proteção ao jovem, não há proteção ao adulto, não há proteção ao idoso, não há proteção ao jovem, não há proteção ao adulto nem ao idoso, é só a maternidade e a infância, nascer e crescer um pouquinho, tá bom? Outra coisa que é importante, ó, é lazer, tá bom? Lazer não é cultura, lazer não é bem-estar, lazer não é felicidade, é só lazer, tá bom? Não colocou nenhuma delas, lembra sempre, na hora da prova eu não vou conversar, não vou debater com a prova, vou pegar o macete que eu tenho e aplicar, acertar a questão, embora felizes, correto? Então, fica atento com isso, é moradia, tá bom? Moradia, o conceito de moradia, pergunta, o conceito de moradia se confunde com o direito de propriedade, sim ou não? Obviamente que não, tá bom? Propriedade é um direito previsto aonde? Artigo 5º, isso daí, artigo 5º, e o conceito de moradia já vem no artigo 6º de direitos sociais, tá bom? Então, os conceitos, eles não se confundem, propriedade é uma coisa e moradia é outra, nem toda moradia que você habita é sua, então, por isso que os conceitos eles não são a mesma coisa, perfeito? Então, moradia, lazer, transporte, olha, transporte foi o último dos direitos sociais a ser acrescentado, quais foram os outros, Rodrigo? Muito simples, meu filho, para você matar a questão, vamos lá, olha aqui, para você matar a questão, muito simples, você vai colocar o que? Mate, tá? Mate, é o que? Moradia, alimentação e transporte, moradia, alimentação e transporte, moradia, alimentação e transporte, moradia, alimentação e transporte, tá bom? Foram os últimos direitos sociais a serem acrescentados, então, fica atento com isso daí, que é importante nós dominarmos, correto, senhores? Como é que está isso em prova? Vamos lá, todos os direitos sociais estão consagrados, né? No capto do artigo 6º, desde que a Constituição foi escrita, certo ou errado? Falei muito rápido, né? Vamos de novo, todos os direitos sociais estão consagrados, no capto do artigo 6º, desde que a Constituição foi escrita, certo ou errado? Errado! Nós acabamos de ver o mate, moradia, alimentação e transporte, não vamos errar isso em prova, tá bom? Lembra sempre, o transporte foi o último em 2015, perfeito, só isso daqui, tá bom? Só para fechar essa parte aqui, senhores, ah, o que eu estava comentando para a gente diferenciar, antes que eu avance, vamos lá, se falando na hora da prova, direitos sociais, o que vai acontecer? Nós já, agora, memorizamos todo o artigo 6º, perfeito? Agora, o que vai acontecer? São direitos sociais, exceto, eu tenho três alternativas do artigo 6º e um do artigo 7º, qual que é a resposta errada? O artigo 7º, a banca entendeu o quê? Que direitos sociais é só o artigo 6º, então, por isso que é fundamental eu memorizar o artigo 6º. Agora, vamos lá, são direitos sociais, exceto, o que eu tenho aqui? Eu tenho um do artigo 6º, um do artigo 7º, um do artigo 8º e um do artigo 5º, ótimo, artigo 5º é direito social, não, artigo 5º é direito o quê? individual, apaguei aqui, né? Artigo 5º é direito individual, não tem como errar isso. Ah, Rodrigo, mas eu não é direito fundamental? Sim, da mesma forma que o artigo 6º também é direito fundamental, só que eles vão ter suas diferenças. O artigo 5º é direito individual, artigo 6º é direito social, aí nesse contexto não tem como errar. Se eu tenho um do artigo 6º, um do artigo 7º, um do artigo 8º e um do artigo 5º, eu sou o artigo 5º que não é direito social, beleza? Agora sim, apagando aqui, vamos lá, sem estresse, sem correria, para que você aprenda, para que você revise da melhor forma, tá bom? Não precisa ficar preocupado com o tempo, o tempo é nosso aliado, é o tempo que eu preciso para poder revisar e acertar as questões de prova e ser feliz. O macete aqui também eu quero passar para você, é o macete do artigo 7º. Artigo 7º é qual direito? Direito social, só que em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurales, tá bom? Então vamos lá, nesse sentido, artigo 7º, inciso 4, trata sobre o quê? Salário mínimo. Mimo não, porque o salário mínimo não está mimando ninguém, né? Então, mínimo. Então, qual que é o macete aqui? Velhas, olha que bonitinho, se colocar idoso, erra, tem que falar, é velhas mesmo, velhas TPM, tá bom? Então vamos lá, velhas, velhas, vestuário, educação, educação, lazer, higiene, alimentação, segurança, transporte, previdência, previdência, social, e moradia. O salário mínimo tem que dar conta disso aqui tudo, tá bom? Aí se você ficar na dor, Rodrigo, o T aqui é de trabalho ou de transporte. Lembra o seguinte, o transporte do pobre é o uno, tá bom? Uno, sim, um no pé, outro no outro, tá? Então é andar a pé, porque se eu for gastar com alimentação, cadê a alimentação? Se eu for gastar com educação, com moradia, não tem dinheiro suficiente para transporte coisa nenhuma, tá? Então lembra sempre, o T de transporte, tá bom? Atentos a isso, porque isso é questão de prova. Outra coisa aqui, o salário mínimo, informações aqui, né? Então portanto aqui eu já trabalhei o macete. Agora vamos lá, salário mínimo, primeira coisa, ele é nacionalmente, nacionalmente, unificado, ou seja, gente, não há como o salário mínimo ser maior em tocantins e menor do que em Minas Gerais, tá? O que acontece? Os governadores ou quem administra, eles gostam de fazer marketing, então eles aumentam algumas gratificações nos salários, você fala que eles estão aumentando o que? Salário mínimo, só que não, viu? Salário mínimo é o que? Nacionalmente unificado, ou seja, no território inteiro ele paga o mesmo valor, tá? Vamos lá, de outra coisa, ele tem reajustes periódicos, só que não falou quando, né? E nem quanto, não é registro, não, né? homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos eu não, tá? Então, ou eu falo, ou eu, né? Reajustes, tá vendo? Periódicos, periódicos, isso aqui é um, eu odia, você vai tentar consertar, fica pior, vamos lá, periódicos, tá bom? Ou seja, são reajustes constantes, só que a Constituição não falou o percentual de aumento e nem quando vai aumentar. Por que que a Constituição falou que é corre-ajustes periódicos? Porque é vedada, vedada a vinculação. Como assim vedada a vinculação? Às vezes, eu sou favorável que o Estado do Mino seja vinculado à inflação, tá bom? Aqui tem a inflação azul mesmo, porque a inflação, ó, sobe, né? Bastante. o salário mínimo vermelho só por uma mera coincidência, não é uma crítica. Então, o que acontece? Se o salário mínimo fosse atrelado à inflação, toda vez que a inflação subisse, o que que aconteceria com o salário mínimo? Subiria também, tá? Isso seria o quê? Vincular, atrelar. Só que a Constituição veda essa vinculação porque ela já falou que vai ter um reajuste constante, só que ela não falou quanto, tá bom? Então, essa parte aqui, eu trabalhei com vocês, a parte dos direitos sociais, as coisas mais importantes, que eu considero que tem macete também para que a gente consiga acertar as questões, correto? Vamos voltar aqui agora, vamos trabalhar o artigo 5º, correto? Bom, beleza, L de Hortanos, L de Hortanos, né? Olha aqui, questãozinha já de cara? Sim, senhores, então vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, questãozinha da banca, então anota aí, né? Direitos e garantias. O G é de quê, senhores? Gerais, tá bom? Então, direitos gerais. De acordo com a Constituição Federal, assinale a questão alternativa correta. Outra coisa, você não é leitor de prova. Tem gente que faz prova e tem medo de rabiscar a prova, você não pode rabiscar o gabarito, mas a sua prova, você tem por obrigação de escrever nela, porque, num contexto de prova, eu tendo a ficar, às vezes, um pouco ansioso, é normal isso. então, para diminuir essa ansiedade, eu tenho que mostrar para a minha cabeça que eu estou no controle da prova. Como que eu mostro para mim? Eu vou destacando as coisas, tá bom? E assim eu vou resolvendo, questão por questão, sem afobamento, com muita convicção, tá bom? Se você quiser até colocar assim, direitos e garantias fundamentais, coloca artigo 5º ao 17º, ótimo, é uma informação para te dar confiança, é importante. Assinar a alternativa correta, então, onde for correto, você vai fazer o quê? Um retângulo aqui, tá? Onde for o assunto, você passa um traço, é importante fazer isso também. Vamos lá. Letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo possível o anonimato, certo ou errado? Hum, errado é vedado o anonimato, não é permitido a hipótese alguma, tá? Se você falou, você tem que mostrar quem você é. Letra B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, devendo ao poder público estabelecer os critérios de censura ou licença? Certo ou errado? Hum, errado, porque pela Constituição não há censura nem licença, correto? Então, é livre, o termo é independentemente de censura ou licença, ok? Senhores, importante frisar isso. Agora, o que acontece? Existe uma coisa chamada de classificação indicativa. Classificação indicativa é diferente de censura, só que na hora da prova, não interessa. É independentemente de censura ou licença, se cair, classificação indicativa está errada do mesmo jeito, tá bom? Então, letra B também está errada. Vamos lá. É livre, o exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualquer qualificação? Errado. Errado, muito errado, tá? Começa tudo bonitinho. É livre, o exercício, qualquer trabalho, ofício ou profissão, correto? É livre? Beleza. Isso aqui, atendidas as qualificações previstas em lei, tá bom? Então, a lógica desse inciso é ampliar o acesso ao emprego ou restringir? Restringir. Pode anotar isso daí. Porque é livre desde que você tenha a qualificação. Beleza? Vamos seguindo. D, é livre a locomoção território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. D, de caveira, D, já acertei, tá? Aqui eu tenho o quê? Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é um direito VIP. Deixa eu anotar aqui pra você, Alge Hortana, Alge Hortana. Vamos lá. Apagando aqui, né? Vamos lá. Liberdade de locomoção é um direito VIP. Isto. Vir, ir e permanecer. As pessoas falam só o quê? Ir e vir. Só que o permanecer que efetiva a liberdade de locomoção. Se fosse só ir e vir, você devia estar correndo aí pra cima e pra baixo. Imagino que você esteja sentado assistindo, tá? Então você está permanecendo aí. Se não houvesse essa possibilidade, vamos dizer assim, você devia estar correndo, ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir. Não, você não é doido, tá? Então liberdade de locomoção. Se essa liberdade de locomoção for restringida de forma ilegal, qual que é o remédio constitucional mesmo? Hábeas corpus. Isso mesmo. Hábeas corpus é o remédio constitucional para o quê? É liberdade de locomoção. E outra coisa aqui, tá? Locomoção de seres humanos. Recentemente houve a notícia que de um advogado entrou com hábeas corpus para liberar uma Hilux. O que que acontece? Não há possibilidade de impetrar a abbeas corpus para libertar a Hilux do pátio, tá? Nesse contexto, a abbeas corpus é só para pessoas, tá? Pessoas físicas, correto? Vamos lá. Letra E. É assegurado a todos o acesso à informação? Vedado em qualquer hipótese o sigilo da fonte? Errado, tá? Em alguns momentos é assegurado sim, né? Em termos profissionais é garantido o quê? O sigilo da fonte. Então vamos lá. O sigilo da fonte, senhores, equivale a anonimato? Sim ou não? O que que você acha aí? O sigilo da fonte é o mesmo que anonimato? Não, tá bom? Imagina o seguinte, ó. Vamos lá. Eu publico que vai ter um atentado terrorista no Brasil. Eu, Rodrigo, publiquei que vai ter um atentado terrorista no Brasil. Só que o quê? Ele não revela a minha fonte. Tem o sigilo da fonte. Eu não contei quem me falou. Porém, eu, jornalista Rodrigo, assinei a matéria. Isso daqui não é anonimato. Anonimato seria se eu não, se aparecessem algumas notícias aí falando o quê? Vai ter atentado terrorista no Brasil. O que que acontece? Ninguém sabe quem é. Isso é o quê? Anonimato. Agora, sigilo da fonte é diferente de anonimato. E uma coisa que eu quero comentar com vocês em relação à informação está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º, né? Que fala pra nós que todos terão acesso à informação, né? O que que acontece? A própria Constituição, pode anotar isso daí? A própria Constituição limita o acesso à informação. Pode anotar aí e conferir no inciso 33 do artigo 5º, né? É garantido a todos o acesso à informação. Não, esse aqui é outro. São vários incisos sobre informação e às vezes eu misturo um pouco. Só que o inciso 33 fala assim, vedas aquelas que são referência à questão de segurança pública, o interesse da sociedade. Ou seja, algumas informações vão ficar sobre sigilo. Então, nem todos vão ter acesso, correto? Então, direito à informação é garantido? É. Mas a Constituição limita o direito à informação? Sim, limita. Em quais casos? Quando houver informações de segurança pública, por exemplo. Tá bom? Então, é importante a gente frisar isso aqui com vocês. Vamos seguindo aqui. É. Tá vendo? Aqui já comecei logo os incisos. Isso. Então, vamos lá. Inciso 7. Vamos agora ter uma parte um pouco mais conceitual, beleza? 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Então, fica atento aí. Entidade civil e militar. Se eu colocar um O aqui e muda o sentido? Com certeza. Se eu colocar ou é civil ou militar. Só que nesse contexto é nos dois. Então, fica atento. Vamos lá. Inciso 8 é importantíssimo, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica, ou política. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Qual que é o termo que eu tenho aqui no inciso 8? Qual que é o nome desse princípio? O princípio da excusa de consciência. Então, inciso 8, meus amigos e amigas Elis de Hortanos, um abraço para o Tocantins, nossos aprovados. Então, vamos lá. Inciso 8, eu tenho excusa de consciência. Olha aí. Como assim, excusa de consciência, eu posso deixar de fazer alguma coisa que a todos imposta se eu cumprir a prestação alternativa? Como assim? Olha aí, bagado. Desculpa. Vamos lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica, ou política. Fato. Porque se o Brasil permite a pessoa viver a sua fé, ele não vai punir ele logo na sequência. Correto? Aí, o que vem para cá? Salvo se as invocar para exibir de obrigação a todos impostos, e olha o termo aqui, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Ou seja, eu só sou privado de direitos se eu invocar a minha crença para deixar de fazer uma coisa que a todos impostos, por exemplo, votar, e ainda recusar cumprir a prestação alternativa. Ou seja, o que é isso? Eu não justificar o voto, por exemplo. Entendeu? Agora, eu posso deixar de fazer? Posso. Se eu cumprir a prestação alternativa. Então, vamos lá. Não votei, mas todo mundo votou. E eu justifiquei, eu cumpri a prestação alternativa. Correto? E agora, o termo importante aqui. Prestação alternativa vai estar fixado na Constituição? Não. Vai estar fixado em lei. Quando a Constituição quer falar dela mesma, ela fala o quê? Nos termos desta Constituição. Então, não é a Constituição que determina qual o tipo de prestação alternativa. E sim, a lei de cada direito. Correto? Então, vamos lá. Quando eu falo de excusa de consciência, eu subentendo o quê? A pessoa deixou de cumprir o que é a toda imposta, porém, 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 ela o quê? Cumpriu a prestação alternativa. Aí, nesse contexto, nós estamos ok de acordo com a Constituição. Perfeito? Como é que cai isso em prova? O princípio da excusa de consciência. Fera a Constituição? Sim ou não? Não. Então, nesse sentido. Vamos lá. Vamos seguindo aqui na nossa revisão. Questão aí para nós. Vamos lá. Considere o seguinte texto constitucional. Constituição Federal, dia de 88, título 2, artigo 5, inciso 6. Vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cursos religiosos e garantido na forma da lei. A proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse inciso garante para nós o quê? Que o Brasil é um país laico. Eu tenho proteção na forma da lei do local de culto. E não da forma como você vive o rito. Então, vamos lá. Refere-se ao texto apresentado, liberdade de crença e proteção aos locais de culto. Está vendo? São respectivamente o quê? Garantia ou direito? Direito e a garantia? Ato e obrigação? Obrigação e ato. Direito e dever? Direito e garantia. Como assim? Vamos lá. Vamos anotar aqui. Rapidinho. Vamos só retomar aqui. Inciso? Isso. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, nesse contexto aqui, gente, eu tenho o quê? Um direito. Tá bom? Por isso que fala para nós direitos e garantias fundamentais. Tá bom? Então, direito. Qual o quê? Liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Vou pular essa parte aqui. Aí vem e garantida. Olha para você ver o termo. Garantida na forma da Constituição. Sim ou não? Na forma da lei. Na forma da lei. O quê? A proteção aos... Proteção... Aos... Locais... De culto. E aí deixa. E suas liturgias. Tá bom? Olha aqui. E garantida. Na forma da lei. Então, eu tenho um direito que é inviolável. Tá bom? Aí o quê que vai acontecer? Vai ser garantida ainda que você pode viver esse rito, né? Na verdade. Essa fé, na verdade. Sendo assegurada a proteção aos locais de culto. Então, direito e garantia. Tá bom? Agora aqui. Essa questão me fez lembrar outro contexto. Deixa eu passar aqui a questão. Portanto, vai dar o quê? Direito e garantia. Ficou claro? Vamos lá. Só vou trabalhar só mais um exemplo aqui para você. Olha aqui. Vamos lá. O Estado promoverá, promoverá na forma da lei, na forma da lei, vívula, a defesa, defesa do consumidor. Não precisa de apagador, não. O consumidor. Correto? Então, aqui. O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor. Pergunto. Eu tenho o direito e a garantia aqui? Tem. Qual que é o direito? Defesa do consumidor. Ok? Então, aí é o direito. Agora, qual que é a garantia? Na forma da lei. Se o direito, na verdade, se a defesa do consumidor, se o direito do consumidor for desrespeitado, o Estado vai defendê-lo na forma da lei. Outra coisa. Lembrando, é a lei que é a garantia. Não é o Estado que defende. Perdão. Não é a lei que defende. É o Estado. Viu? É o Estado que defende. Por mais que existam leis, mas se nós não soubermos, adianta alguma coisa? Sim ou não? Obviamente que não. Então, nesse sentido, o que acontece aqui? Não adianta só haver a lei. Não é a lei que defende. É o Estado na forma dela. Beleza? Direito e garantia. Só para você ver. Agora, vamos lá. Só uma questão aqui. Ainda em relação a direitos e garantias. Tá bom? Então, eu tenho vários direitos. O que são direitos? Direitos são prerrogativas. São vantagens que eu tenho. Agora, se o direito vier a ser desrespeitado, eu preciso ter uma garantia para reavê-lo. Concorda comigo? Beleza. O que vai acontecer aqui, Adjortano? Quais são as garantias que eu tenho? Eu tenho os remédios constitucionais. Que eu vou deixar para trabalhar mais na frente. Constitucionais. Correto? E eu vou ter também, por exemplo, as leis. Que são formas de garantia. Então, o que eu quero falar com vocês? Os remédios constitucionais são garantias? São. Mas eles não são as únicas. Tá bom? Fique atento com isso. E outra coisa aqui para a gente. Vamos lá. Existe direito sem garantia? Sim ou não? Não. Não existe direito sem garantia. Por quê? Lembra o que eu falei? Eu tenho direito. Mas se eu perder, eu preciso ter a forma de reavê-lo. Então, se há um direito, há também uma garantia. Agora, pergunto. Há garantia sem direito? Faz sentido? Por que você age? Não? Não. Por que o que acontece? Eu posso chegar assim. Ô gente, ô gente, ô gente, gente, olha aqui, ó, aqui, ó, eu aí, né? O que acontece? Eu garanto, ô gente, eu garanto. Garanto o quê? Tá vendo? Faz sentido? Existe garantia sem direito? Não. Então, anota isso daí que é importante. Da mesma forma que não existe direito sem garantia, não existe garantia sem direito. Beleza? Voltando aqui para a nossa querida aula de revisão. De você que vai ser aprovado aí, né? Depois você vai contar para nós sua história. Vai ser muito bacana te ouvir, né? Fazer parte dessa história de aprovação nossa. Vamos lá. Seguinte, ó, inciso 11, tá? Parte conceitual de novo. Rapidinho. A casa é a asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvem casa de flagrante delírio, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação de ordem judicial, né? Ou por determinação judicial. Ok. Inciso 11 eu tenho casa, tá bom? O que que acontece aqui, ó, L. Jortano? A casa é asilo do indivíduo, ok? O que que é casa? Na hora da sua prova não vai cair esse conceito. Estou só comentando para que você conheça. Casa é lugar não aberto ao público. Quarto de hotel é casa. É barco desde que parado é casa, tá bom? Então vamos lá. Casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém vai poder penetrar sem o consentimento de quem? Do morador. Destaca para nós aí. Morador é diferente de proprietário. Lembra lá o que eu falei? Moradia e propriedade não são conceitos iguais, tá bom? Então nesse sentido, não é o consentimento do proprietário e sim do morador. Agora nós vamos tratar aqui as hipóteses em que pode se entrar sem autorização do morador. Quais são os casos? Flagrante, delito, desastre ou prestar socorro. Essas três aqui, a que horas? A qualquer hora, beleza? Segundo a informação aqui, por determinação judicial só pode ser durante o dia, tá bom? Dia, de seis a dezoito, enquanto houver luz natural. Mas é muito difícil cair conceito em prova. Nesse sentido aqui, basta você lembrar o seguinte, tem que ser durante o dia, por determinação de juiz. Não é de autoridade competente, não é de delegado, não é de promotor, não é de membro do Ministério Público, não é de ninguém. É só do juiz. Fica atento com isso, tá bom? Então o que acontece aqui, senhores? Por determinação judicial, tá bom? Agora a questão é a seguinte, presta atenção, coloca um OBS bacana pra nós aí. A Constituição determinou o horário de entrada, ela não determinou o horário de saída. Tem que entrar durante o dia, tá? Independentemente, vamos lá, se você entrou seis e meia e saiu meia noite, tá valendo. Você entrou durante o dia, a Constituição só determinou o quê? Só determinou isso daí, correto? Beleza aqui, adjortando, adjortando? Vamos lá, vamos colocar outras informações aqui importantes. Primeira coisinha aqui para nós outros, né? Autoridade competente. Quando a Constituição fala autoridade competente, ela abriu leque. Autoridade competente é que tem competência, é que tem atribuição, tá? Então vamos lá. Um agente penitenciário é uma autoridade competente? Sim, aonde? No sistema prisional, correto? Um PM é uma autoridade competente? Sim, né? Polícia preventiva, tá bom? Agora, vamos lá. Um bombeiro é uma autoridade competente? Com certeza. Um juiz é uma autoridade competente? Claro que é. Só que quando a Constituição usar o termo autoridade competente, ela se refere a diversas autoridades, tá bom? Fique atento a isso. Agora, o que acontece? Quando for juiz, aqui eu tenho a dica do ro-ro para que você não passe aperto na hora da prova. Onde que o juiz aparece? Primeiro esse daqui, né? Ele vai autorizar entrar na moradia. Moradia. Olha o que vocês viram, moço. Nunca tinha pensado nisso. Dando essa aula para vocês aqui. Olha o macete. Bom, olha aqui. Tem como errar agora? Olha aqui. Moradia só pode entrar o quê? Durante o dia. Vou usar essas minhas aulas todas agora, tá vendo? Moradia. Vai entrar durante... Não, do dia. Tá vendo? Então, autorizar a entrada na moradia. Lembrando-se, tem que ser o quê? Durante o dia. Ódio. Agora, vamos lá. Juiz autoriza o quê? Quebrar sigilo. Isso. Sigilo de quê? De comunicação telefônica. Comunicação telefônica. Ótimo. Telefônica. Então, nesse sentido, o que vai acontecer aqui, Elidiotano? Comunicação telefônica é diferente de dados telefônicos, né? Na comunicação telefônica, há captação de áudio. E mesmo assim, fica atento. No último caso. O último caso é o quê? Comunicação telefônica. Por ordem judicial. Pra quê? Investigação criminal ou instrução processual penal. Tá bom? Então, a pessoa está sendo investigada ou depois ela está sendo o quê? Está respondendo o processo. Instrução processual. E outra coisa, tem que ser o quê? Penal. Eu não posso quebrar sigilo de comunicação pra processo administrativo. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Onde mais que aparece o juiz aqui? Dissolução. Dissolução. Dissolução de associação. Certo? Ou seja, o que acontece? Dissolução é o quê? É extinguir a associação. Tá? É... Suspensão ou dissolução de associação só pode ser por ordem judicial. Tá bom? E aqui o que acontece? A dissolução é exigida ainda o quê? Trânsito em julgado. Tá bom? Trânsito em julgado é o quê? Que não cabe mais recurso. Então, fica atento a isso. Tanto é suspensão quanto dissolução por decisão judicial. Agora, a dissolução é só o quê? Por trânsito em julgado. Beleza? Vamos lá. Outra coisa. O juiz, ele manda prender. Se não for flagrante delito, o juiz, né? Pra prender só pode ser por ordem judicial, né? Por ordem escrita e fundamentada. Importante isso. Tem que escrever e tem que dizer as razões. Se o juiz manda prender, ele tem que ser informado do... Informado onde está a pessoa. Onde está a pessoa. Correto? O que acontece aqui, Edjortano? Não adianta. O juiz, ele precisa saber pra onde que essa pessoa foi. E outra coisa. Se é o juiz que manda prender, faltou o quê ali? É ele que manda soltar, né? Então... Manda... Soltar. Correto? E aí? Ok. Nesse sentido, eu tenho aqui... O que passar disso aqui vai ser o quê? A autoridade competente. É aí que está o juiz na Constituição. Perfeito? Então, sem possibilidade de errar, vai lembrando aí, muito tranquilamente. Beleza? Vamos seguindo aqui, então. Outra questão. Vamos lá. Sobre os direitos fundamentais. Agora eu trouxe o tempo pra nós. Direitos fundamentais. Está vendo? DF. DF, Distrito Federal. Todos. Representa todos. Então, do 5º ao 17. Assinar a alternativa? Correto. Então, vamos lá. A. A casa é a asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Exceto apenas no caso de flagrante de delito? Não. Nossos quais os outros casos? Flagrante de delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia, né? Por ordem judicial. Beleza? Está errado. B. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei se estabelecer, para fingir investigação criminal ou instrução processual penal. Exatamente. Artigo 5º, inciso 12. Está bom? O que nós estamos comentando aqui agora. Está vendo? Quebra de sigilo? Então, não pode ter quebra de sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Não pode. Quatro. Salvo no último caso. Pela construção, o último caso é o quê? Comunicação telefônica. Está vendo? Por isso que é ela. Para quê? Nas hipóteses, na forma que a lei se estabelecer, para fingir investigação criminal, não é administrativo, ou instrução processual. A pessoa está começando a responder o processo. Beleza? Ótimo. Letra B. Vamos ver os outros aqui. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer qualquer requisito. Errado, né? Porque nós já vimos que a lei vai estabelecer sim. Correto? Vamos lá. D. O homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível? A Constituição prevê isso? Não. Tá bom? Vamos lá. Homicídio é o quê? Um crime? É de um hondo. No Brasil, não se admite pena de morte em hipótese alguma? Errado. Tá bom? Nós temos pena de morte em caso de guerra declarada. Beleza? Então, nesse contexto aí que dá para nós letra, B de caveira, B de aprovação. Vamos lá. Escrito 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ok. Posso ter associação? Posso. Para fins lícitos. Apenas, né? A que não pode acontecer é de quê? De caráter paramilitar. Ou seja, o que é paramilitar? É paralelo às forças militares. Se eu tenho a polícia aqui, uma associação de moradores de qualquer bairro é armada, é o quê? Uma associação paramilitar, paralelo às forças militares. Correto? Aí o que acontece? Como é que isso cai na prova? É plena liberdade de associação para fins lícitos. Eles tiram a vir que eu tiro o vedado. É plena liberdade de associação para fins lícitos de caráter paramilitar. Certo ou errado? Se você tiver nervoso, você marca que é certo. Porque você esqueceu que é vedado, tá? Inclusive ficou o quê? Totalmente contrário que está na construção. Ok? Vamos lá então. Seguindo. Deciso 15. É, 15. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Ótima coisa aqui. Então aqui é a nota penal de exercício 25, a requisição administrativa. Como assim? No caso de iminente perigo público, você está precisando ali, né? Ajudar alguém, né? A autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Está vendo aqui o termo? Autoridade competente. Qualquer uma dessas daqui. Por exemplo, tem alguém passando mal, né? Precisa do seu carro lá. Pode? Lógico que pode, né? A autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Falou o tipo de propriedade? Não, pode ser uma casa, pode ser um carro. Correto? Assegurado ao proprietário indenização o quê? Ulterior. Ulterior o quê? Primeiro usa para depois indenizar. Tá? Porque vamos lá. Suponhamos aí, ó. Pegou seu carro para perseguir bandido. Correto? O policial vai chegar assim, ô cidadão, cidadão. Toma aqui 40 mil reais, né? Que eu vou dar perda total do seu carro, não sei o que lá, não sei o que lá. É isso? Não. O primeiro fala, ó. Passa o carro, vou perseguir o bandido. Persegue o bandido, te devolve o carro. Sempre que houver requisição administrativa, haverá indenização? Sim ou não? Não, tá? Porque só a indenização, se houver dano, se o policial te devolver o carro em perfeito estado, não vai haver o quê? Indenização. Tá bom? Agora uma coisa, sim, importante a gente destacar e anotar. Desapropriação, ou seja, eu vou tirar a posse, suponhamos que você tem uma casa, eu vou te desapropriar. Essa indenização é o quê? Ela é prévia e em dinheiro. Importante frisar isso. Desapropriação é prévia, ou seja, é antes e tem que ser em dinheiro. Porque se o estado tira a minha casa, eu tenho que pelo menos comprar outra. Tá bom? Agora o que acontece? Eu falei que é em dinheiro, né? Só que tem o quê? Eu sei que você lembra o quê? Resalvar os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, desapropriação é paga em dinheiro? Sim. Mas é pago em todos os casos? Não. Alguns casos não vai ser pago em dinheiro. Vai ser pago em títulos da dívida agrária. Só que não precisa ficar preocupado com isso. Uma coisa que eu quero chamar sua atenção aqui é importante, tá bom? Desapropriação é diferente de expropriação. Anota isso daí, tá bom? Expropriação. O que que é? Você está cultivando plantas psicotrópicas. Por exemplo, maconha. São plantas de cunho alucinógeno. O Estado vai expropriar a sua propriedade. Ou seja, ele vai tomar posse sem pagar nada. Isso é diferente de que? Desapropriação. Desapropriação, o Estado toma posse, porém ele te indeniza. Tá bom? Se cair expropriação, não. Tá bom? Errado. Ok, senhores? Então vamos seguindo aqui. Questão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas aqui e buscar a resposta correta. Tá bom? As associações só poderão ser compulsoriamente solvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ok. Exigindo apenas o julgamento de primeira instância. Certo ou errado? Errado. Porque eu comentei com vocês que a associação vai ser dissolvida ou extinta por decisão judicial. Agora, é exigido parar de solução o quê? Trânsito em julgado. Tá bom? Então vamos lá. Dois. Ninguém poderá ser compelido a associar se eu permanecer associado. Ok. Toma só cuidado com o negócio chamado sindicato. Tá bom? Sindicato é um direito previsto lá no artigo 9º, se eu não me engano. O que vai acontecer aqui para nós? Artigo 8º e 9º. Nesse sentido, eles vão querer colocar assim. São direitos individuais, exceto. Eles vão colocar o quê? Sindicato. Certo? Certo. Sindicato não é direito individual. Sindicato é direito social. Tá bom? Deixa eu botar uma notícia aqui para nós. rapidinho? Vamos lá. Pegando aqui todas as dicas nessa aula bem especial para você. Então, olha aqui. Eu tenho... Não, vou pegar direito. Pode ser. Direito individual. Individual. Ou direitos individuais. E direito social. Ou direitos sociais. Correto? Aqui eu vou ter o quê? Nos direitos individuais eu tenho a... Associação. Nos direitos sociais eu vou ter... Sindicato. São coisas totalmente diferentes. Correto? Só que... Associação entra em questões... Se for... Entrar na justiça, entra em questões judiciais. E o sindicato também entra em questões judiciais. Certo? Agora, o que acontece? Aqui em questões judiciais e extrajudiciais. E aqui em questões judiciais e administrativas. Correto? Então, fique atento com isso. Se colocar na prova... Na hora da prova... Que associação é um direito social. Está certo? Está errado. Porque é o direito individual. Se falar para nós que sindicato é direito individual. Está certo? Não. Está errado. Tá? Eles vão querer trocar também essa parte aqui. Vão querer falar que associação entra em questões judiciais. Ou administrativas. Rodrigo, o que é uma questão extrajudicial? Nem todo o processo envolve justiça. Você pode querer entrar aí com recurso na prefeitura. Alguma coisa assim. Correto? Então, vamos seguindo aqui. 2 está certo. 3. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário em indenização ulterior se houver dano. Correto. Então, no caso de iminente perigo público, nós acabamos de vez daqui. Assegurada ao proprietário em indenização ulterior se houver dano. Beleza. Então, 2 e 3 estão certos. Vamos lá. 4. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Certíssimo. Pequena propriedade rural, não é média, não é toda e não é grande. De novo, não é média, não é toda e não é grande. É só a pequena. O que é pequena? Não interessa. Na construção, não define. Então, não vai cair na prova. Beleza? Deixe trabalhada pela família. Tem que ser pela família. E outra coisa, tem que ser, né? A pessoa pegou um empréstimo lá para produzir e não conseguiu, essa pequena propriedade, ela não vai ser penhorada. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui para nós? Eu tenho 2, 3 e 4, né? Então, vamos lá. 2, 3 e 4. Tá bom? Jortano, vou fazer só uma pausa aqui. Só para tomar água, minha ganta secou, né? Mais de uma hora de aula. Vou fazer só um intervalozinho aqui. Vai ter um corte no vídeo, mas não tem problema não. Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom? Tchau, tchau.